Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Silveira CX, seja todos bem-vindo, você que não é inscrito, já quero te pedir para se inscrever se esse vídeo for útil para você. Bom pessoal, hoje vou estar te mostrando como você postar vídeos, vídeos programados em horário diferenciado da concorrência, é isso mesmo. E esse método pessoal, vou te ensinar pelo aplicativo YouTube Studio, se você não tem no seu celular, baixe agora mesmo. O aplicativo YouTube Studio é muito bacana, porque lá você pode acompanhar todos os detalhes do seu canal, você pode ver a quantidade de visualização que você teve aí nos últimos 7 dias, 28 dias, 90 dias. Você pode ver também a quantidade de inscritos que você atingiu nesse período, você pode ver também o tempo de exibição em minutos, que é bem interessante e muito mais. E essa forma aí de colocar seu vídeo em horário especial, eu falo em relação a minutos, e a gente sabe que pelo YouTube mesmo, aí no seu computador, os horários que nós podemos postar são em relação a minutos, 15, 30, 45, entendeu? E hoje eu vou te mostrar uma forma bem bacana de se postar esse vídeo, diferenciando-se da concorrência em relação ao tempo. Primeiramente, você vai poder escolher o horário do seu vídeo e os minutos galera, você vai poder botar 1, 2, 3, 4 minutos, ok? Então, vem comigo. Bom pessoal, já estou aqui no meu celular, eu vou clicar aqui no aplicativo YouTube Studio. E é galera, você vai escolher um vídeo, no meu caso aqui, eu vou escolher aqui, esse vídeo que eu postei agora há pouco, que está no listado. Em seguida, você vai clicar aqui nesse lápis, bem no meio aqui da tela. E aí, você vem aqui, ó. Vem aqui nessa opção, não listado, né? Você dá um toque. Em seguida, vai aparecer aqui várias opções, né? Você vai, no caso, programar. Você vai clicar em público. Né? Ficou público. Em seguida, você clica de novo. E aí, você vai lá na penúltima opção abaixo, ó. É, programado. E aí, pessoal, vai abrir aqui onde está o segredo aqui, ó. No caso aqui, né? Eu quero postar hoje, né? 9 de fevereiro. Já está no dia 9 já, vou dar um ok. Aí, em seguida, pessoal, vem o que eu estou explicando para vocês, né? A questão do horário. É, no caso aqui, eu vou estar postando agora... As 15 horas, né? 15 horas. E o segredo está aqui, gente. Nos minutos, né? É, porque no... No YouTube, aí no seu computador, Você só pode postar aí, ó. Ah, por exemplo. É, os minutos não tem quebrado, né? Tem só 15, 30, 45, né? E hoje eu vou te mostrar como postar aqui, por exemplo, ó. Com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, né? No caso aqui, ó. Vou botar com 3 minutos. Vou dar um ok. Em seguida, eu vou em salvar no canto superior direito. Ok, galera. Já está salvo, né? Então, isso é muito interessante, porque, Geralmente, quando os vídeos são soltos, né? Eles são soltos pontualmente, né? No horário. E, naquele momento, vai chegar todas as notificações dos canais ao mesmo tempo, né? E você fazendo dessa forma, É, colocando 3 minutos depois, A sua notificação vai chegar por último. E todo aquele bolo de notificação, pessoal, vai chegar primeiro. Certo? E depois que a sua vai chegar, Ou seja, Depois que passar aquele monte de notificações, A sua vai estar lá por último, né? E vai ter mais probabilidade de ter mais acesso, E mais visualizações nos seus vídeos. Com certeza, você vai gostar dessa ideia. Sem falar na sua taxa de clique, Que vai aumentar mais ainda. Então, o vídeo de hoje é basicamente esse. Espero ter te ajudado. Se gostou, já aproveita aí para se inscrever no canal, Para ativar as notificações. E até o próximo tutorial. E até o próximo vídeo.